Natal, Natal, Natal Natal, Natal, Natal Espalhe essa magia ao seu redor E contagie ao mundo como que você tem de melhor Natal, Natal, Natal Um Natal, Natal, Natal Bem-vindo, Natal Um Natal bem-vindo, bem-vindo, Natal Comemora essa festa O Natal, Natal, Natal Está chegando, chegando, chegando mais perto A uma cidade Um Natal bem-vindo, bem-vindo, Natal Um Natal bem-vindo, Natal Uma cidade é mágica Na noite, muitas luzes brilham Vira o sol quando rora ... Da Isra, hai, temyle! Veja que a nossa festa e coração Essa magia é sempre uma voção Um Natal bem-vindo, bem-vindo Natal O Natal bem-vindo, sempre Natal Um Natal bem-vindo, vai-vindo, Natal Um Natal bem-vindo, Natal Um Natal bem-vindo, sempre Natal Um Natal bem-vindo, vem-vindo, Natal